... e conhecendo que ele foi professor. Normalmente os professores são consequentes. O que dizem hoje, dizem amanhã. É matemática? Um mais um é igual a dois. Seja na China, na Rússia, na Índia, em Gaza, em Shibutu, em Tete ou em Moeda. O senhor deputado que acaba de falar está aqui gravado aqui. Podemos apelar que a vitória da Freilume depende dos presidentes de mesa. Está aqui. Podemos pedir que se projete isso aqui. Agora a vitória da Freilume dependeu de qual povo? O senhor seja consequente. A vossa vitória dependeu dos presidentes, das mesas, dependeu dos membros das comissões de eleições e do conselho constitucional. de raiz de vidro que isso é. Mas nada tem de ser consequente, colega. Não pode fazer isso. Senhora Presidente, nós temos o vidro aqui. Queremos pedir que nos autorize para se projetar. Para ele ver. para passar a ser consequente. O senhor é deputado 24 horas por dia. Não pode ser deputado de dia para dizer coisas e anote fazer outras coisas. Não pode fazer parte desse exército que violam mulheres. Mulheres conquistas. Agora você tem um gangue, sabe a fim? Mãe finha é chungo, menina. Vocês perderam o amor, divorciaram com o povo. Na Matola, no Maputo, na Bula, etc, etc. Por isso, não podem violar o nosso povo. Não podem engravidar o povo moçambicano via violação. O povo não vai aceitar isso. Por isso, gastaremos todos os dias para encorajar homens e mulheres a resistir a esse casamento forçado. Violação. Cufinha e sumo. Me lavo com fuma e sumo. Eu gosto de pinha. Isso não vai funcionar. Muito obrigado.